E aí galera, estamos no Nacional de Paraquedismo em Boituva Aqui na Queda Livre Quem veio de pertinho lá do Tocantins saltar com a gente E aí galera, é Cesar e a Ana E aí, sejam bem-vindos Espero que vocês curtam o salto Olha, o sorriso no rosto ela já tá Você também tem que ir aí Cara de herói na porta do avião Cara de corajoso Beleza? Então coragem não tá faltando não É isso aí Tá amarradão já? Vamos ver como você vai fazer pra sair do avião Chega aqui, mostra pra mim Deixe aqui no carrinho Lembra as mãos Vamos lá, chavão Não ganha o meu bolinho, que é o bolinho Vamos lá 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 E aí 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 E aí